Olá, olá! Hoje, Splash recebe uma das principais vozes femininas do sertanejo. Ela está lançando um disco, um DVD, na verdade, cheio de regravações para homenagear a música sertaneja. E está indicada pela terceira vez consecutiva ao Grammy Latino. Temos muito assunto para conversar com ela. Seja bem-vinda, Laona Prado. Oi, Felipe! Tudo bem? E aí, galera do Splash? É um prazer falar com vocês. Sempre que a gente se encontra é para falar de coisa boa, né? E temos muita coisa boa para falar e eu quero começar já falando do DVD Raiz Goiânia. Quero que você me conte tudo sobre o processo de concepção, de produção. O que você pode falar para a gente? Olha, eu sou suspeita para falar do Raiz. O Raiz é um projeto que nasceu primeiro no meu coração para depois ganhar o Brasil da maneira que ele ganhou. O Raiz Goiânia é o segundo projeto com esse conceito de releitura. Mas é o projeto, com certeza, de longe, o mais robusto. O projeto que tem aí a minha personalidade de uma maneira muito intensa e muito... em todos os departamentos, desde a parte de concepção musical, edição, arranjos, produção, gravação, até, de fato, o dia da execução desse repertório, que foi o evento que a gente fez em Goiânia, ali em julho desse ano. Então, é um projeto que tem, na essência, ele tem muito da minha personalidade. Ele retrata musicalmente a minha trajetória ao longo desses 17 anos, cantando e interpretando essas canções de uma maneira muito diferente, muito pessoal. Ele tem essa coisa da personalidade, a minha personalidade em todas as faixas. São 25 faixas, especificamente falando, sendo uma ou duas só, uma faixa inteira. O restante é tudo poporri. Onde eu tive o prazer de fazer o arranjo, a pré-produção, a edição. Toda a parte musical tem muito de mim. Eu depositei ali muitos meses de trabalho, onde, de fato, eu fiz questão de trazer a minha interpretação de maneira diferente, e não só a minha interpretação, mas também a minha forma de fazer música no ato de produzir, arranjando as emendas ali entre os poporris, entre uma música e outra. Esse carinho de, de fato, produzir e estar à frente da parte musical também me deixa bastante emocionada de poder dividir com todo mundo. É um projeto que tem uma concepção incrível, que é, de fato, enaltecer a música sertaneja. Não só a música sertaneja, mas trazer músicas de outros segmentos também para essa releitura mais sertaneja. Tive a oportunidade de trazer algumas participações para poder cantar comigo nesse evento. E também fazer esse movimento de conectar as gerações, que eu acho que também vai ser bem legal e bem importante para a gente unificar esse público que é amante da música sertaneja. E você falou de enaltecer. São 17 anos de carreira, muitos sucessos próprios. E por que agora, depois de 17 anos, fazer um tributo ao sertaneja? Na verdade, não é bem um tributo. Eu acho que é muito mais uma maneira de retratar tudo que eu acumulei de repertório ao longo da minha vida, cantando na noite, em bares, em casa de show, banda baile. E aí, assim, o primeiro foi gravado em São Paulo. Eu tive a oportunidade de trazer alguns poporris já meio experimentais ali. Naquele momento, a gente não sabia exatamente como isso ia ser consumido. E o resultado foi absurdo. O Brasil inteiro abraçou de maneira muito real todo o projeto. A gente teve indicação ao Grammy, como você bem mencionou no começo da nossa entrevista. É um trabalho de norte a sul do Brasil, para onde eu faço show, eu tenho que cantar. E é algo que eu venho fazendo ao longo da minha carreira toda. Eu faço covers. Desde quando eu era uma artista anônima, eu tinha um canal no YouTube onde eu já cantava essas músicas, já interpretava elas ali e as pessoas já gostavam bastante. Então, foi mais ou menos uma maneira de envelopar isso de maneira diferente, trazer isso com a minha concepção. Coloquei esse nome, rotulei como raiz, justamente para, de fato, fazer essa associação com a música sertaneja clássica, com a cultura sertaneja raiz, com o interior do Brasil que tem essa vivência. E eu acho que a gente foi muito feliz em todas as escolhas, o repertório como um todo. Falando do Raiz Goiânia agora, a gente está... Eu estou muito ansiosa para ouvir a opinião das pessoas, mas tem de tudo um pouco. A gente... Eu trouxe, fiz questão de trazer o rock'n'roll nacional, o Cássia Ehler. Fiz questão de trazer um pouco mais. Tem malandragem ali, né? Isso. Tem Alcione também. Tem Caetano Veloso também. Tem TT Espíndola também. Enfim, tem uma galera que eu fiz questão de trazer para essa leitura mais sertaneja. E eu estou doida para ver o que a galera vai achar, né? Estou ansiosa já. Você acha que é uma surpresa, né? Porque o sertanejo tem um público muito grande. Sim. Enorme. De norte a sul, né? Claro que Goiânia ali é a capital, né? Mas de norte a sul. E você acha que vai surpreender você cantando, por exemplo, Alcione, cantando Cássia Ehler? Cara, eu acho que a gente está falando de músicas que fazem parte do nosso país, né? É como se fossem músicas de domínio público mesmo, assim. As pessoas já amam essas canções, né? A gente vai ter aí o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, os filhos. Todo mundo vai se conectar com esse repertório de uma maneira muito especial, né? E eu acredito que vai surpreender porque a gente vai trazer essas releituras de forma muito... De uma maneira muito lauana de cantar, né? Então, eu acho que isso vai gerar esse gatilho da surpresa, do ineditismo, dessa coisa mais personalizada. Porque releituras, projetos de releitura têm muitos projetos incríveis, né? A gente tem muitos artistas que foram muito felizes na hora de lançarem projetos de releitura. Mas o meu projeto, o Raiz, ele tem uma veia muito pessoal, muito personalizada, né? É muito lauana, né? O jeito de cantar, de interpretar, de construir esses popurris. Então, eu acho que dentro desse contexto a gente está falando aí de uma surpresa que eu acredito que vai ser bem positiva. Tá certo. E a gente falou aqui de nomes de fora do sertanejo. O DVD vai trazer parcerias com o Milionário, por exemplo. Encontro de gerações aí, né? Vai ser um encontro de gerações. Vai ser lindo. E bom, falando em parcerias, quais são as influências pra você, assim, hoje e as influências de ontem também? Olha, eu tenho muitos artistas. Por exemplo, os artistas que eu convidei pra participar desse Raiz são artistas que me inspiraram ao longo de toda uma vida, né? Guilherme Santiago, Fred Fabrício, Milionário. Cara, o momento do Milionário vai ser muito especial de dividir com todo o país, assim. Porque não foi só um feat, sabe? Foi um marco pra minha carreira, pra música sertaneja. Milionário que tem uma história com a música sertaneja de muitos anos aí, mais de 40 anos de história, onde ele pavimentou toda uma trajetória pra gente que está aqui nessa geração hoje conseguir alcançar o que a gente alcançou, né? E foi um momento, assim, de muita redenção, assim, de muita entrega. Não só da minha parte, como da parte dele, como da parte dos fãs que estavam ali, das pessoas que estavam vivendo naquele momento. Foi uma redenção pra música sertaneja, né? Então, essas parcerias são muito importantes, são muito essenciais, assim. Guilherme Santiago, a mesma coisa. Foi lindo o momento que a gente dividiu alguns sucessos da carreira deles. Fred e Fabrício são grandes amigos que estão também num momento incrível da carreira. Estão cada dia mais aí ampliando o seu público, né? E cantar com eles. Eu cantei com um clássico com eles, que daqui a pouco a gente vai ver aí a reação das pessoas. E são momentos, assim, que foram registrados de uma maneira muito bonita, cara. Eu sou bem suspeita pra falar, mas eu acho que as pessoas vão aderir isso de maneira muito real, assim, muito honesta. Porque estamos falando de músicas que fazem parte da vida de todo brasileiro, que gostam da música sertaneja, que gostam da música brasileira. É isso. E além do lançamento do DVD, a gente já comentou aqui do Grammy Latino, mas eu queria reforçar, porque é a terceira vez consecutiva. E a principal premiação, né, latino-americana, da nossa música. O que isso significa pra Lauana? Aquela Lauana lá de trás, quando era independente, cantava lá nos bares, que era anônima, como você falou aqui. O que isso significa, 17 anos depois de começar? Ah, muita coisa, cara. É a terceira vez que eu sou indicada e eu nunca acostumo. O pessoal perguntou, Lauana, você já acostumou, né? Imagina, não tem como acostumar com uma coisa tão grandiosa, assim, sabe? É sempre uma festa, não só por mim, mas por todo o meu time, minha gravadora. A gente fica, a gente vibra como se fosse o primeiro, a primeira indicação. E a indicação, por si só, ela já é uma grande premiação. Porque dividir esse trabalho ao lado de grandes ídolos ali, como é o caso desse ano, e todos os anos, na realidade, né? Ano passado, eu tive o prazer de estar ali ao lado também de grandes ídolos. Esse ano, a mesma coisa. Chitão, Daniel, Jorge Matheus, Marília Mendonça. Cara, é só gente gigante. E, pra mim, isso já significa muito, né? Olhando pra essa Lauana lá de trás, anônima, com certeza, é muito emocionante. Tanto que eu fiquei muito mexida emocionalmente, depois que eu recebi essa notícia. Mas é resultado de muito trabalho. São 17 anos trabalhando incessantemente, com muito comprometimento, e muito senso de responsabilidade, de vontade de trazer música boa, de qualidade para o nosso mercado. que trouxeram esse presente aí pra esse ano, pra gente fechar o ano da maneira mais incrível possível, né? Com certeza. E que bom ver mulheres sendo indicadas também, né? Você, você falou aí da Marília, que ainda mais a Marília também, né? Que acaba sendo muito especial, alguém que partiu tão cedo, né? E deixou um buraco no sertanejo. Imagino ainda mais pra vocês que conviviam mais próximo com ela. Muito, muito. A Marília sempre foi uma grande referência pra mim. Eu tive a oportunidade, a gente tem a oportunidade de ter muitas trocas incríveis. A gente não chegou a fazer uma amizade, infelizmente não tivemos tempo hábil pra isso. Mas tivemos um contato muito próximo e muito sincero, assim, sabe? De troca, de elogios ali honestos, assim, de maneira muito transparente, assim. E foi algo que mexeu muito comigo também, porque é uma mulher, é uma figura artística que me representava demais, né? E que alcançou tão rápido, de maneira tão grandiosa como ela alcançou, né? Na música sertaneja. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um nome que jamais vai ser esquecido, jamais vai ser substituído. Eu tive a oportunidade de estar com ela dias antes do acidente. Então, foi algo que, assim, a gente teve uma troca real ali, bebemos juntas, tivemos uma resenha legal juntas, falamos de vida, falamos de família. E, realmente, assim, aquilo ficou muito marcado pra mim. E poder hoje ter essa indicação ao lado dela, sem dúvida, é uma honra, assim, indescritível, assim, indescritível. Ela, com certeza, é uma artista que me representa e vai seguir me representando. E eu, do meu lado aqui, vou seguir representando o trabalho dela também, com certeza. E você é referência pra outras pessoas também. Você falou que a Marília é uma das suas referências. Você é referência de outras pessoas. E, em relação não só à música, mas também em questão de representatividade, aposto que a Verônica morre de orgulho, né? Dessas conquistas todas. Ela morre, sim. Ela gosta. Ela é uma das entusiastas dessas conquistas todas. A gente divide muitas alegrias juntas, assim. É muito gostoso. Ela ficou felicíssima com a indicação. No dia, ela estava em Nova York. Ela estava correndo muito com as coisas de trabalho dela também. Estava vendo os desfiles lá em Nova York. No dia, ela me ligou e a gente dividiu essa notícia por telefone. mas foi sensacional, assim. É uma pessoa que me ajuda e me apoia em tudo que eu faço aqui. Ai, que bonito. E é muito bonito ver você falar porque a gente se sente representado, né? Ainda mais no sertanejo. A gente sabe que ainda existem alguns tabus dentro do sertanejo. E que você falar, e você sempre fala com muita naturalidade, acaba por ajudar a diminuir essas questões. Você sempre falou com muita naturalidade. ou isso no início, você tinha algum receio de falar sobre alguns assuntos? Olha, na verdade, eu sempre tratei isso de maneira muito natural. Porque quando eu comecei a entender da minha sexualidade, isso começou a se tornar, de fato, um relacionamento. Eu e a Verônica ali, a gente dividindo uma vida. Eu entendi que não tinha porquê a gente criar uma resistência ou um discurso rebelde ou que trouxesse uma relação de confronto com a nossa realidade do sertanejo. Como você bem falou, ainda existe muita resistência. É um mercado conservador em muitas áreas. Mas eu acredito que a música é o grande ponto de reverência e de possibilidade de ampliar o nosso espaço de respeito, vamos dizer assim. Então, eu costumo trazer para esse lugar mais leve, mais natural mesmo. Eu acho que isso ajuda muito a diminuir esses ruídos de opiniões. E eu acho que é o caminho que a gente tem que trilhar para um futuro de igualdade. Seja ele tanto no que diz respeito à comunidade, quanto no que diz respeito à presença da mulher também, que ainda é algo que a gente vem conquistando um espaço. Enfim, muitos pontos de mais resistência que tem essa coisa mais dura, a gente vai administrando e conseguindo ganhar respeito e gentileza, fazendo com que esse ambiente seja cada vez mais gentil e respeitoso também. Então, eu acredito muito nessa filosofia. Eu acredito que daqui a 20 anos a gente vai estar olhando para trás e vai estar falando de outras coisas. Isso não vai ser uma pauta, porque eu acho que isso ser uma pauta ainda é algo muito... Acho que é algo meio retrógrado. Mas eu entendo que existem seus processos. E a gente está aqui para isso. Eu acredito que faz parte da minha missão, não só como artista, mas como pessoa, fazer a diferença nesse mercado e mostrar que a gente está aqui vivendo uma relação pessoal como qualquer outra e buscando ter liberdade de ser quem a gente é, independente de qualquer coisa. Tá certo. E, bom, a música é a resposta, né? O DVD raiz é uma resposta. Total, total. E é o que a gente tem de mais poderoso, de mais incrível, que é a música. É o que toca as pessoas, é o que conecta as pessoas, independente de qualquer coisa. E, bom, para a gente ir fechando esse papo, você acabou de lançar seu próprio escritório de gerenciamento de carreira. Isso. E acho que é mais uma resposta também, né? De ser uma mulher, você está indo lá para o Grammy e com as rédeas da sua própria carreira. Isso. Como que surgiu isso de você... Eu imagino que é um processo longo, né? Para gerenciar a própria carreira. Sim. Foi um processo que já veio acontecendo antes mesmo de eu assumir 100% do management da minha carreira. A gestão, ela sempre fez parte de mim. Eu sempre acompanhei todos os processos, mesmo antes de, de fato, assumir esse posto de liderança e lançar a minha empresa 100% lauana, né? Mas, como todo processo, eu fui me apropriando muito da segurança e de conhecimento, de modo geral, né? Eu não paro de aprender. Eu estou sempre buscando formas de beber de fontes de pessoas que eu considero capacitadas e que fazem esse trabalho há muito mais tempo do que eu. Eu tenho a oportunidade hoje de ter uma troca muito direta e real com a minha gravadora, que é a Universal Music e GTS. Eles me ensinam muito. Ulisses, que é o nosso presidente da GTS. É um grande braço, além de um grande amigo hoje. Paulo Lima, que é o meu presidente. Ana Bueno, que é diretora de marketing da gravadora. Entre outros milhares de nomes aqui que eu poderia citar, que fizeram parte da minha construção, não só como artista, mas como gestora, de fato, da minha carreira. E esse passo foi dado agora mais como um clique final de realmente assumir o posto da liderança de um time que é extremamente competente, que é a galera do meu escritório, que são pessoas que encabeçam seus departamentos e que desenvolvem seus trabalhos de maneira exímia, excelente. E a gente é muito focado na questão dos resultados, os processos seguidos de resultado. A gente acredita muito que é um trabalho que é feito diariamente e que tem dado muito certo. E mais do que qualquer coisa, eu entendi nesse movimento, é que não tem ninguém melhor do que eu, Lauana, que esteja mais preparado do que eu para, de fato, assumir esse posto de liderança. Porque eu vivi na pele todos os momentos da minha carreira. Eu entendi muitos movimentos que precisam ser feitos para que, de fato, a carreira tenha uma solidez, uma consistência. E hoje o que eu quero é replicar isso em outras carreiras. Não só em carreiras artísticas, mas nos departamentos que hoje eu tenho, essas pessoas que são capacitadas e que encabeçam esses departamentos. Eu quero cada vez mais potencializar esses talentos, essas pessoas que, dando exemplos aqui, pessoas que chegaram com o trabalho de base, fazendo um trabalho de secretariado, administrativo, um pouco mais ali como trainee, hoje encabeçam lideranças desses departamentos. A ideia é, de fato, potencializar esses talentos, fazer com que essas pessoas tenham bagagem para cada vez mais pilotar esses processos de planejamento de carreira. E é isso, dar voz para novas vozes também. que é o que a gente faz na música. Tá certo, Laúna. Muito bonito te ver e ouvir você falando. Muito obrigado por esse papo. Bom lançamento. Mais um sucesso, tenho certeza. Obrigada, Felipe. Agradecer a você, a toda a galera do Splash, o UOL, que sempre faz tanto por nós aqui. É muito legal sempre dividir novidades. E voltando aí, tendo mais coisa boa, a gente volta a se falar, para ter certeza. Com certeza. Até a próxima. Um beijo. Valeu, gente. Tchau, gente.